PT e PSD fecharam a aliança e Lula vai apoiar Calil e Minas Gerais. Não está claro ainda o cenário sobre o Senado, porque este era o entrave, PSD quer lançar candidato ao Senado e o PT quer lançar também o Reginaldo Lopes. Então, isso não ficou claro, foi um anúncio aqui do Reginaldo Lopes, ele postou no Twitter, deixa eu até compartilhar aqui a postagem dele. Escreveu, tudo certo, Lula e Calil juntos em Minas Gerais. A Margarida comentou aqui, agora que eu estou vendo, há nove minutos, vamos trabalhar muito para mudar Minas e mudar o Brasil. Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora. Deixa eu mostrar também a postagem do Calil, que foi depois, quem deu a notícia mesmo foi o Reginaldo, o deputado federal, e que não sabemos ainda se vai retirar a candidatura, isso não foi anunciado. Em Minas é Lula e Calil, ele diz aqui. E eu estou vendo no jornal O Tempo que o Calil já está buscando, depois de fechar a aliança com o PT, já está em busca lá do União Brasil e do MDB para a campanha dele. Então, esse é o jingle aqui, que foi mostrado. Lula e Calil. Eu sou de Minas Gerais, do coração do Brasil. Quero quem vai fazer, mas eu vou colar no Calil. Lula e Calil. Lula e Calil. Lula e Calil. Minas Gerais já aplaudiu. Lula e Calil. O sorriso dos mineiros se abriu. Lula e Calil. Calil é Minas Gerais a mil. Lula e Calil. Lula e Calil. Lula e Calil. Então, pela postagem do Reginaldo Lopes, ele desistiu, porque ele seria o candidato ao Senado, esse era o entrave. Então, como ele postou que está tudo certo, quer dizer que ele abriu mão do Senado. O candidato ao Senado vai ser o Alexandre Silveira, como queria o PSD. E aí, pronto, tudo resolvido. O PT deve ter a vice. E o PT com a vice, exatamente. Aí já tem dois possíveis nomes. O deputado estadual, que estava sendo cotado para assumir a vice. E daqui a pouco eu acho o nome dele aqui. É, mas foi uma boa solução. Foi uma ótima solução, porque o Calil tem muito potencial. Está em segundo lugar, mas tem potencial para crescer com o Lula. Isso tende... O Lula tende a alavancar o Calil. Então, se encontrou uma boa solução. Uma boa solução em Minas. Muito boa solução. Hoje teve uma reunião entre o Calil e o presidente da Assembleia Legislativa, lá o Agostinho Patrus, do PSD. E aí foi essa reunião que fechou, que bateu o martelo. Olha, é o que estava se esperando como a melhor solução possível. E que, vamos dizer assim, tem a ver com a história do Lula e a história do Calil. Ela se aproximar em vários momentos. Minas hoje tem um governador bolsonarista. Quer dizer, não há como ter um... E o principal liderança, após o governador, é o prefeito Calil. Que é um prefeito bem avaliado, que tem uma popularidade respeitável e que teve um bom papel naquela questão que vem em volta no debate político, que é a pandemia. Ele teve uma atuação marcante. Eu me lembro da atuação dele. Imagina, aqui em São Paulo, a gente via, ele fazia, ele enfrentando a paralisia do governo, ele mandando vacinar, ou seja, uma coisa importante. Então, tem, mas assim, eu acho que é a aliança possível em Minas Gerais. Eu não tenho outra... Enfim, eu acho que é isso aí. Agora, vamos para a luta. O Lula tem força em Minas. Esse Zema tem uma impressionante aprovação, que nós não sabemos se vai durar ou se é fogo de palha, mas tem. Então, vamos ver aí. É uma guerra importante no segundo estado do Brasil. É um estado que tem muita influência sobre a política nacional e sobre os demais estados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho